Fala galera, também pra parte 4 dos desafios. Mano, eu tô com o mesmo pessoal dos últimos vídeos, então vocês devem conhecer Bibi e Nick. Mas gente, esse desafio, eu gravei um vídeo, mas ele não vai pro ar. Mano, esse desafio aqui é muito foda e eu acho que eu vou me fuder. Caraca! Deixa eu ver se o Nick... Oh, peraí, vocês já estão avançando. Como assim? Você tá voltando, eu tô voltando. Oh, ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. Ah tá, tá aqui o Nick. Tá aqui o Nick. Bom galera, esse modo aqui é muito foda. Tá, bora. O que? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui, vamos por aqui. Mas dá pra ir por aqui? Uhum. Ou não seria mais fácil aquele... coisa lá que a gente foi? Tá. Por dentro aqui. Tu vai matar o Nick. Tá. É aquele lugar lá velho, a gente já viu. Onde é que a gente tem que ir? Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Cara, tem que ir por aqui. Vem, vem, vem. Ai porra, eu tô bugado. Essa é barbadinha difícil. Não, não é difícil. É barbadinha. Foi, ó. Me segue, me segue, ó. Faz o que eu vou fazer, ó. Me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Ô Nick, me segue aqui, ó Nick. Tem que pular aqui, ó. Tem que pular aqui, ó. Não dá, não dá. Não dá, tá. Não dá, dá. Consegui. Vem, 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 vem. Mas vai dar no mesmo. É só tu passar aqui. Foi. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Aqui tem uma bola de 12. Olha aqui. Olha aqui esse lugar, Nick. Vem pra cá. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vamo. Agora é esse aqui, Nick. Passa no cantinho. O que é isso? 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 É, o que é isso? Mata, mata Nick. Mata. Mata. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Morri. Morri, amor, morri. Morri. Eu morri também, vem. Ô, bibi, espera aí. Vem Nick. Oh, tá bom. Ô, bibi, onde é que tu tá? Esses robôs não morrem Morreu? Ah, como assim? Voltei, voltei Espera Não, agora a gente já está conseguindo Você já vazou? Ah, conseguiu Falou Falou Ô Nick Vamos tentar conseguir Sim, 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 entrei Eu estou fazendo o meu amigo de novo No mesmo lugar, ah, tu foi por aí Vai pelo lugar que o Bibi falou Ai, eu esqueci Olha essas paredes, velho É tudo bugado Por que é que é aquele lugar mesmo? Cadê? Cadê aquele pôrdo que tem lugar? É na escadinha embaixo Embaixo da escada Tá, vem qual escada? Na primeira escada onde tu vai pra cá Calma aí Ah, morri Espera aí, eu estou indo em ti já Tô aqui Tô aqui já Vem Ah, tem que subir aqui Zoom Ai, caiu quase cai dentro da caixa, velho Pô, agora eu não lembro Mas acho que é por aqui Não, é por aqui Só vamos seguir É por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Tá, tá Vai desgraça Bora Pô, eu vi um outro lugar aqui, ó Olha isso aqui Não, peraí, vamos por aqui, ó Olha isso Onde é que é isso? Eu não sei, não vai dar isso Não vai dar Não, dá sim, dá sim Entra, vai Tá, e agora? Agora não tem que descer, não 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 Gente Vamos ver se é por aqui Tinha aqui em algum lugar, ó E agora, mano? Tem lugar pra subir aqui, tem lugar pra subir aqui, Bray Onde? Aqui, ó Aqui, aqui Caralho Como vem, Bray? Certei Ih, dá um bem, Tinha Vai Mano Caralho Que lugar é esse? Nem sei, não sei Mas vamos por aqui que eu venho em outro lugar aqui, ó Esquerda Direita Direita Não, tem outro aqui, ó Mas vamos por esse lugar aí, ó Por esse lugar aqui Ai 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 Nossa A gente tem que seguir rep ou a gente tinha que dobrar aqui? Ai Tá Tá, gente Foi pro mesmo lugar, vamos descer aqui Mano Que bagulho confuso, velho Tem muito bagulho pra explorar aqui, velho, isso aqui Voei Ai 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 Que bagulho confuso, mano Que bagulho é muito confuso, mano Tem muito lugar pra ir pra explorar Eu só tô seguindo Mano Mano Eu acho que a gente tá jogando errado esse bagulho aqui É tipo É pra ir cada um numa equipe Aí tipo Vai ter que ir fazendo os parkour E procurando as armas, granadas e chais E daí tem pra se matar, tá ligado? Tá, mas olha aqui Ó Caí no mesmo lugar de novo Mano O lugar É uma piririnha, inclusive Não tem fim, velho Eu queria subir lá pra cima, ó Ô Nick, eu acho que eu tô achando Vem pra cá, vem pra cá Vamos seguir aqui, ó Vamos seguir aquele lugar ali Branco aqui, ó Vem pra cá Ah, tá ligado Vamos seguir esse branco Esquerda Tá aqui na esquerda, ó Mas como a gente vai chegar aqui? Não, não é pra cá Aqui, 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 aqui Não é? Mas a gente não tem que subir lá Não, não é aqui mesmo Isso aqui agora que é o porém Mano Que porra Gente, deixa esse aqui pra cá Vai? Eu sei Peraí, vamos por aqui, ó Esse lugar não dá em nenhum lugar Não é pra cá Não é pra cá Olha isso aqui Aqui, 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 esse, pá Não é? Ah, é Não é? Ah, é? Eu marquei um freqpoint É? Gurizada, negradinha Caralho 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 Ah, mano, o que a gente já passou? Gurizada Ei, a gente tá rodando Ah, vamos por aqui, então Só rodando Que a gente não vai chegar melhor nem Sabe? Desgraça, velho Não tem porta Não tem porta Aqui uma Mas dá trepe Mano, vamos descer nessa porta pra trepe, quer dizer Tu não vai descer Tu não vai descer Se a gente descer no cantinho, acho que não pega Será? Deixa eu tentar tocar uma grudante aí Não tem nenhum lugar pra sair, Braille É só um quadrado Não tem lugar pra sair Então, é por isso? Eu queria ir aqui, ó A gente já veio nesse lugar, né? Um bagulho sem nada Ah, não Outro lugar de trepe Não dá, não dá Como entra lá pra cima? Eu já me perdi, Digi Opa, também Ah, judeu É um lugar diferente Não, não vem nada igual Onde tu tá, Jesus? Por aí, achou um lugar Achei um lugar Onde tu tá, meu Deus Onde tu tá? Pra direita Esquerda Ainda que é um lugar errado Mas vai dar um tiro Isso aí 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 Isso aqui Isso aí Caralho, meu Deus Olha aqui, a gente tá chapando, não? Não Pamei O que tu vai fazer? Tem esse lugar aqui Só tem esse lugar aqui também que leva num baú E como a gente vai pular nesse lugar? Não sei se tu quer vir por aqui Ou quer vir por aqui Ah vai, vai, vai Tá Pamei, pamei É um lugar pra ir É uma grudante, que bosta Não dá indo em lugar nenhum Vamos naquele lado, o parcoretis Tá Tá Ah, caí Ih, eu vou ressurgir lá do início Aí não, velho Eu marquei checkpoint Eu marquei checkpoint aqui Aí sim Quer mais? Não, 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 não Não Ô Nick, pera aí Me espera, me espera num bagulhete Me espera, me espera, me espera Eu vou esperar aqui no baú, beleza? Tu tá pra cá então Falta dois bagulhinhos pra chegar no baú Falta dois bagulhinhos pra chegar no baú Aqui, aqui, tô Tô indo na esquerda Direita e esquerda Esquerda e esquerda Esquerda e direita Não Tá chegando, tá chegando Ah não, onde é que é? Não tem nada, Nick Me tranquei Ah não, tá aqui Achou? Achou? Aí, foi Vai Ai, caralho Agora eu vou pular mais um aqui Pode conseguir pegar esse aí Pode conseguir pular, ó Vai ter que vir correndo e pular nesse aqui Vai Conseguir pular É dois É dois Caralho Caralho Mano, é agora pra pular aqui Ai, quase caí Mano, a gente vai ter que ir lá pra cima Ai Meu Deus Tá Não levou nada Ah Olha Que? Não Vai aí Não levou absolutamente nada Ah não, Nick, leva sim Olha Olha aquele bagulho ali Que bagulho Isso aqui tá aberto, ó Como é que a gente faz agora? A gente vai ter que ir de novo pra saber o que que é Ah, desgraça Ok Ah, agora aí vai Ah, não Opa, merda Peguei Scarborough Ai, ai A vida é assim, né? A vida é justa E agora Como é que vai pegar Scarborough Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que? O que? O que? Tava aberto, Bray? Morri Não tem nada aberto, Bray Atingi Ah, eu só vou morrer agora É, Bray, que nada aberto Não 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 Então pra onde que a gente vai ir? A gente vai ter que voltar aí pelo caminho lá pra ver o que que é Só bem que ele Estou esperando aqui Na Naquela portinha lá que a gente chegou Aí Aí É isso aqui O que tu vai fazer? Pronto Será que tem cunho ali pra cima? Comente pra cima É muito pobre Onde que tá? Como é que vai subir ali? Como é que subiu ali? Como é que subiu ali? Como é que subiu ali? Hum? Como é que subiu ali? Aqui ó aqui só vai dar uma aqui é aquele lugar lá que a gente foi a gente tem que ir nesse baú aqui em cima vamos achar uma porta aqui aqui ó não entra aqui nenhum cavalo mano olha esse lugar velho eu marquei checkpoint pelo menos ah mas agora velho eu vou ter que ir lá do inicio ah não falta um minuto aqui é grudante eita porra quem que ta fazendo isso aqui a gente veio tá um andar em cima mano se for se for se for ah velho não vou mano não Avança, avança, avança Os caminhos que eu tô indo Eu não tô levando a nada Como que eu desço a andar? Eu não lembro como que desce Avança Aqui dá na grudana Aqui achei Acabou Eu também vou Galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like pra ter a parte 5 É isso, é nóis